Estou aqui hoje com ela, uma blogueira, ela é aqui de Manaus e a gente vai fazer uma entrevista aqui com ela rapidão para ela falar sobre a carreira dela, falar sobre as expectativas nesse ramo e queria trazer para vocês ela aqui no canal, para vocês conhecerem, para vocês seguirem o trabalho dela no Instagram e estamos aqui com ela, pode se apresentar e falar um pouquinho do seu trabalho, como é que você começou é com você Oi, meu nome é Brenda Batista, eu sou maquiadora profissional eu maquio desde 2016, quando eu estava no ensino médio ainda e tipo, era uma coisa só de hobby que de repente me deu renda e eu continuei nessa profissão aí a minha meta é conseguir ser uma digital influência no Instagram, conseguir parcerias, conseguir crescer nessa carreira que é atual agora, tem que ser digital influência e conciliar com o meu trabalho de maquiadora, é isso Então, até o momento, até o presente momento você não tem nenhuma parceria concreta? Concreta não, só com fotógrafo só Ah, sim Então você tem uma agora, que é comigo, né? É É, que de vez em quando a gente está aí, eu estou divulgando lá os teus trabalhos no story do Instagram inclusive, se você não me segue no Instagram, rapaziada, o Instagram vai estar passando aqui embaixo para vocês seguirem e o da Brenda também vai estar passando aqui é, quero pedir quero pedir para vocês é, seguir ela no Instagram vai lá, mostra a nossa força aqui e acompanhe os trabalhos dela lá, porque como ela falou, ela é maquiadora já há muito tempo mas no mundo do digital influência, está começando agora, mas como eu já conheço, você já está num bom caminho, está fazendo os trabalhos direitinho então, você que quiser conhecer, você pode seguir ela, manda um direct lá dá dicas de tutorial, né, que vocês querem ver, não é isso, Brenda? E o que que você, o que que você geralmente mostra lá no Instagram? Qual é a, a linha de visão que tu quer passar quando tu mostra os tutoriais de maquiagem lá? Quero mostrar tipo, porque hoje em dia sempre se atualiza uma maquiagem diferente uma maquiagem colorida, uma maquiagem neon sempre tem uma coisa nova para mostrar então eu tento sempre tentar atualizar como eu comecei agora, nesse negócio de de Instagram uma coisa, é muito difícil é tudo muito novo então, né? tem um engajamento todo dia, toda hora, tá lá, falando com todo mundo, postando, postando é um pouco complicado, né? Sim, sim porque ainda tem a rotina de casa aí tem que conciliar tudo, né? é isso que eu tô tentando fazer isso aí eu sempre tento mostrar carisma, uma maquiagem legal, uma qualidade boa, tentar ensinar uma pele, um olho mais fácil porque tem gente que gosta de ver o tutorial para aprender, não só para estar lá tá vendo? Sim, para fazer na própria pessoa, né? isso e no caso das pessoas que quiserem solicitar o teu trabalho, como é que elas fazem? Ah, eu deixo certinho um link que vai direto para o WhatsApp Ah, lá na bio do Insta, né? lá na descrição, na bio, isso aí tem lá, agendamento no link abaixo, aí tem um link lá certinho Ah, e esses tempos agora que nós estamos praticamente, a maior parte do tempo em casa apareceu algum trabalho, ou como é que tá? Não, tá muito devagar, porque geralmente quem pede maquiagem é para um evento, para sair então, como ninguém tá saindo, aí não tem trabalho então, por isso que eu tô investindo mais nesse negócio de blogueira e tal digital influência tentar engajar mais assim, para talvez depois que a polêmia acabar, eu consiga mais trabalhos Entendi E qual é a tua linha de profissionalismo dentro da maquiagem? Tu faz todo tipo de maquiagem ou tem um ou dois temas assim, digamos assim, temas que tu é mais profissa na hora de maquiar? Ou tu maquia de tudo um pouco? Eu sou melhor em maquiagem social, que é a maquiagem básica, maquiagem de festa maquiagem social, que as pessoas geralmente usam tipo, maquiagem artística ainda não entrou nesse ramo aí ainda não tentei, na verdade ainda não fiz nenhum curso sobre maquiagem artística que eu acho uma coisa muito bonita, mas bem difícil de fazer Entendi Mas na área que tu já é bastante craque dá pra... É que eu mais... Tipo assim se a pessoa solicitar um tipo de maquiagem tu consegue fazer, tranquilo? Sim É, até porque... Só é uma questão de... Oi Até porque eu tava olhando teu Instagram uns tempos atrás, né aí tava vendo lá que tu tava fazendo aula ou dando workshop sobre maquiagem, né Sim Eu tô... eu iniciei agora fazendo aulas de... de maquiagem e de maquiagem iniciante que eu dou no salão aqui perto de casa Eu fiz uma parceria com esse salão, esqueci de falar Fiz uma parceria com esse salão Aí... é... eu dou a aula e eles dão um certificado pra alunos, entendeu Eu sou a instrutora do salão Entendi Olha aí galera, já tem... já tem... já tem uma... uma professora caso vocês queiram solicitar o trabalho dela... é porque de vez em quando chega notificação aqui aí fica fazendo... tem que tá tirando aqui... mas... é... qual é a tua expectativa assim? Como é que tu vai... como é que tu tá conseguindo trabalhar pra ter um Instagram a crescer dentro... dentro do... desse tempo limitado que a gente tem, né Embora a gente esteja bastante tempo em casa agora nesse momento Mas mesmo assim a pessoa tem que ser bastante criativa, né Pra crescer a rede social, pra ter um engajamento legal Como é que tu tá se virando? Como é que tu tá fazendo assim? Como é que tu vai... criando temas pra poder tu fazer Hoje eu vou criar uma maquiagem desse jeito, hoje desse tipo... afim de agradar vários tipos de público, né Porque não pode pegar só um, né Como é que tu tá se virando nesse momento agora? Eu tento pegar um caderninho e anotar... ou então salvar inspirações... que eu sempre vejo inspirações... inspirações de maquiadores... de digitais fluentes... porque agora digitais fluentes também são maquiadores... A maioria, né Eu sempre tento pegar... sempre tento pegar inspiração... porque aquele produto já foi visto, né Eu tento fazer... um pouco diferente... uma cor nova... uma técnica diferente... entendeu? Sim... então... tipo... vai seguindo... vai seguindo na mesma linha... o que uma pessoa já fez... tu faz pra poder tentar ficar... aqui pegar o... Eu faço... eu faço tipo... do meu jeito... do jeito que eu conheço... porque nenhuma maquiadora tem a mesma técnica... né Nem o mesmo jeito de maquiar... então eu faço assim... eu... eu tô tentando agora fazer... é... tentar mais interagir com as pessoas... pra elas... ver... o que elas querem lá... entendeu? Sim... isso é bastante importante... né... quando... a gente faz um post lá... a fim de... de saber a opinião das pessoas que estão acompanhando... assistindo... pra que a gente venha trazer conteúdo que elas querem... né... porque é isso que faz... né... o engajamento... cresce a rede social lá... do Instagram... e... e... as pessoas têm interagido bastante contigo no teu Insta... pra te... pra te ter mais trabalho... e assim produzir mais... ou... o engajamento tá pouco ainda? Ainda tá pouco... Ainda tá pouco... antigamente eu ainda tinha... bastante gente interagindo... mas hoje em dia... nem tanto... porque eu... eu fiz assim... eu criei o Instagram... de maquiadora profissional... já faz um tempo... já... esse era o meu Instagram atual... que eu postava tipo... de tudo... mas era tudo bagunçado... então foi nesse ano mesmo... que eu ajeitei... falei... não... vai ser só um tema... só... 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 só um... como é que se fala... Um Instagram profissional... né... Isso... um Instagram profissional... só que eu só vou ter aquele... pra me focar mesmo assim... tipo... trazer as pessoas... pra perto... falar sobre o meu trabalho... tentar... interagir mais... porque antes eu interagia mais com... um Instagram pessoal... Ah... entendi... então... Aí eu tô tentando mais... Então... Tu tava... usando um Instagram pessoal... pra fazer uma coisa... profissional... mas não tava... não tava na mesma linha... né... É... não tava ornando os dois... não dava pra ser... Aham... entendi... ó... pra te ter uma ideia... o meu Instagram... eu uso ele tanto pessoal... quanto profissional... entendeu... só que... Ultimamente eu tenho feito mais coisas profissionais no Instagram... claro... né... eu uso ele mais pra divulgar as coisas do canal... a vida pessoal também... não tudo... é claro... né... mas uma boa parte assim... né... É porque é assim... as pessoas também gostam de ver... de conhecer a pessoa... não só o trabalho... assim... tipo... trabalho... 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 toda hora... elas gostam de... de vivenciar... pô... essa pessoa é bacana... ela faz isso... e se ensinar... ainda dá o engajamento do trabalho dela... Exatamente... Eu acho que é assim que as pessoas... é... isso... acho que é assim que as pessoas se interessam pelo serviço... É... com certeza... tem que ser trabalhado dessa maneira mesmo... porque... as pessoas não querem... não tão muito interessadas... às vezes... só no que tu faz... profissionalmente... elas se interessam... digamos assim... 70%... ou 60% no que tu faz... como maquiadora... digital influência... Mas o que tu faz... né... fora... fora a parte disso... é aqueles 40%... então... fica... fica dividido... né... esse... essa... essa... essa busca do pessoal... eles... querem saber o que tu faz... claro... pra eles aprenderem também... pra eles seguirem... Isso... e pra... e... através da tua influência... pra... eles querem ver o lado pessoal da tua vida... pra poder ver se tu faz... é... como é que tu... age durante o dia a dia... o que é que tu faz... se tu estuda... se trabalha... Porque... todos nós... a gente não é só... influenciadores... né... a gente... tem uma vida por fora... né... por trás... mas as pessoas também querem saber... o que a gente faz... né... nessa vida pessoal... né... nessa parte que não mostra só trabalho... né... Isso... E falando sobre... e falando sobre dança... conta um pouquinho... como é que é... a tua vida... dentro da dança... Ah... eu sempre... sempre gostei de dança... de... de arte... artístico... isso... sempre gostei desse meio... então... quando eu conheci o Frank... o meu namorado... que ele é do Sarino... Meu filho... meu filho... É... eu me envolvi mais... é... teu filho... eu me envolvi mais... tipo... eu fui nas apresentações... eu fui fazendo aula... workshop... e é só isso que eu faço... só faço as aulas de dança hoje mesmo... Sim... tu dança... mas não é... não é competidora... né... Não... não sou não... só danço... Isso... exatamente... Danço só ficar... Caralho... só ficar lá... Ah... entendi... é... é... é pra isso... né... a dança... a gente pode competir... pode dançar... Opa... a gente pode competir... pode... só treinar pra se divertir... a dança é livre... né... pra qualquer gosto... pra qualquer público... né... e é isso mesmo... então... O que é que você tem a dizer... é... sobre considerações finais... tem alguém pra agradecer... família... amigos... pode falar agora... Ah... quero agradecer você... né... por essa oportunidade de... de estar aqui falando... engajando no meu trabalho mais uma vez... sempre me ajudando lá no Instagram... obrigada... e tipo... me sigam lá no Instagram... Com certeza... é isso... acho que... a gente daqui... de Manaus tem que se ajudar uns aos outros... pra poder ir crescendo todo mundo junto... e quando tiver todo mundo... todo mundo bem... tiver todo mundo bem... é... com um público enorme... a gente vai poder... criar mais coisas... mais conteúdos... a fim de passar... né... todo esse trabalho que a gente faz... Pra as pessoas usufruir disso... e saber... né... da nossa rotina... acompanhar... e é isso galera... segue a Brenda no Instagram... a gente vai estar passando aqui... é... eu queria agradecer ela... por ter se disponibilizado aí... pra gravar essa entrevista aqui... em breve... vou trazer outros influenciadores... outras influenciadoras aqui também... de Manaus... outras... outras pessoas influentes aí... aqui no meio... da dança... da maquiagem... e é isso... tem muita gente ainda... pra... pra trazer aqui... e é isso... só agradecer também tu aqui... Brenda... é... obrigadão mesmo... e continua com o trabalho... não para jamais... e se precisar aí... de ajuda... só falar... só uma dúvida... tu também maquia homens... ou só mulher... eu nunca... eu nunca... eu nunca maquiei homem... mas... se surgir... eu acho que eu consigo... é porque... homens é uma maquiagem mais... é... menos elaborada... assim... não é... não é tão detalhada... né... isso... mas tem... tem homem que se maquia... né... claro... as pessoas bem... as pessoas bem... vaidosas... é... então... curtam... eu uso bem pouquinho maquiagem... mas é quase nunca... é mais pra filmagem... assim... né... é... então... mas é isso... é... mais uma vez... te agradecer... é... se cuida... nesse tempo agora que nós estamos aqui... na pandemia... em casa e tal... e é isso... manter a mente... boa... isso... exatamente... né... ficar em casa... não é 100% bom... como todo mundo diz... né... é... não é tão bom não... pois é... exatamente... mas é isso... gente... obrigado... Brenda... mais uma vez... olha... os gatinhos dela... estão ali atrás... dando um rolê ali... mas é isso aí... tamo junto... até a próxima... sigam ela no Instagram... vai lá... manda um direct... fala pra ela que vocês conheceram ela... através do canal aqui... muita gente não conhece ainda... então... tem essa oportunidade de conhecer aqui... não perde a oportunidade de chegar lá... e manda um direct pra ela... fala que você quer marcar um trabalho... quer... maquiar a namorada agora... nessa... nessa... nessa época dos namorados... não é não... os homens tem que dar esse presente... pras mulheres... né... é... e dar as ideias... né... pode chamar... isso... pode ir à disposição... mandar a ideia pra ela lá... pra ela ter trabalho... pra ela maquiar muito... e mostrar os tutoriais aí... é nóis... é nóis... beleza... tchau tchau... 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 uuuuh... Legendas por TIAGO ANDERSON